Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robson de Manaus, já deixa aquele like aqui no vídeo, se inscreve no canal e vamos fazer aqui continuar o Destrutor de Véus, tá? É uma jornadinha que tá disponível pra você aqui, ó, deixa eu dar uma olhadinha pra vocês aqui, ó, tá? Então, pra você ter acesso, gente, a esse conteúdo aqui, você tem que fazer a jornada Destrutor de Véus, só que antes você tem que fazer também a nova guerra, beleza? Então aproveita, deve ser preguiçoso e faz isso aqui. Bom, gente, desculpa aí. Bom, o que acontece? Algumas pessoas estão com dificuldade de achar aqui na Terra, ó, tá vendo aqui, ó, tá vendo aqui, ó, o peregrino. O que acontece? Eu tô no orbital, vou mostrar pra vocês o que acontece, ó. Eu, particularmente, gosto de jogar pelo orbital, porque o que acontece? Como a nave tem duas partes, tem uma transição até que chata ali no acampamento peregrino, tá vendo aqui, ó? Se eu vim aqui fazer isso, ó, ó, que bacana, ó, tá? No orbital você vem e vai de uma boa, tá vendo, ó, sem frescura, tá? Só que você não tem acesso ao acampamento, tá? O acampamento peregrino que tá aqui na Terra, tá? Só aparece isso aqui depois que você fizer a nova guerra, beleza? Então vamos continuar por aqui. Vamos lá. Ele muda isso aqui, tá? Eu não gosto de jogar por aqui, tem uma transição chatinha. Eu vou mostrar pra vocês aqui. Acho meio... É rápida, mas é enjoativa, tá? Eu digo que eu tô na minha nave, certo? Se eu vim aqui, ó, 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 tem esse pretinho aqui, tem uma, sabe assim, uma transição que não me agrada muito, entendeu? Tá? Chegou aqui, ó, você vai falar com o Carl, tá? Que é o nosso NPC, que você vai ter esse personagem a partir que você fizer o Destrutor de Véus, beleza? Tá nosso Carl aqui. O que acontece, gente? Aí que é o legal. Começa a vir aqui as missões, tá? Então, essa missãozinha aqui, é, rapaz, peraí, minha cadeira até desbotou aqui. Ah, enquanto tá gravando, cai tudo, peraí, gente. Aí, pronto. Vamos ver se fosse cadeira... Cadeira no game. Seguinte, aqui, gente, o que acontece aqui, ó? Tem um objetivo, uma missãozinha, que é de Stel. Você vai ter que fazer as coisas sem ativar a alarme, sem o pessoal te ver. Só que ele fala o quê? Complete a missão sem morrer, certo? Aí depois tem remover cinco véus da cara dos inimigos. Aí tem que coletar uns itens também, de K-Drive, genética, ferramenta. Só que aí, esse aqui, ó, é mais chatinho, em 15 minutos. Essa missão de 15 minutinhos, não dá pra você ver tudo isso aqui. Então, como você pode refazer a missão, faz ela, tá? De boa, tá? E essa é mais rápida. Depois você faz essa aqui de ficar encontrando os objetos. Show de bola? Então a gente vai fazer a missão dessa parte, que é você encontrar nada e você correr igual um louco. Beleza? Vamos lá. Vou iniciar a missão aqui. Na parte, não dito a vídeo, né? Então, olha que vai, olha a forrada. O próximo eu vou fazer catando as coisinhas, viu, gente? Bem na manha, olhando com calma. Beleza? Vamos lá. Tá, chegou aqui. Lembra, vai ser porrada, tá? 15 minutinhos. Kau, corre, Kau, corre. Lembrando, o Kau aqui, tá, gente? Ele não pode ser visto pelos inimigos, tá? Se vê, tu esconde ou sai matando. Valeu, filha. Olha, vamos usar as nossas câmeras aqui e o cara é muito bonito, né? Sem olho? Eita, vamos lá. Vai lá, Kau. Bom, desativar aqui esse laser. Clico nesse negocinho primeiro, tá? Com o meu W, W, X, Y, tá, blá blá blá. Vem cá e clico com o mouse. Destruir, tá vendo? Já posso passar. Aperto o X pra sair. Vamos pro segundo. Tá, segundo tá aqui. Beleza? Olha lá, segundo. Bom, tenho que desativar isso aqui. Show. Vamos desativar mais um aqui embaixo. Show. Só que tem mais um terceiro. O terceiro, eu vou achar o trocando de câmera. Isso aqui é uma câmera, tá? Troca de câmera. Aperte o mouse e troquei de câmera. Beleza? Vamos desativar o próximo. Olha lá, essa caixinha aqui também. Tá? O Kau tá aqui, ó. Eu tô ali, ó. Ali tá o Kau lindo, bonitão. Aperto o X e saio. Desativou aqui, vamos lá. Parou o próximo objetivo. Vamos lá. Aqui, meu. Tem uns negocinho embaixo que eu vou aproveitar o que eu vou fazer. Vamos lá. Uns painelzinhos. Vamos lá, Kau. Aqui, ó. Vou desativar esse painel tudo aqui. Vamos lá. Vamos lá, pegar esse aqui. Esse aqui. Esse aqui. Esse aqui. Esse aqui. Beleza? Já vai ter o shipper. Aqui, ó. Ó. Vamos pegar esse carinha aqui, ó. Foi de bola? Tá lá. Prova o seu novo contrapo. Ó lá. Eu jogo o 3 nele. Deixa eu adiantar, tem que ser rápido aqui. Pega o 3, jogo nele. Toma aí, cabeça de vento. Aperta o X. E aperta o E agora. Eu tô arrancando a cara dele. Fica o painel na frente, tá? Eu tô arrancando aquele negócio lá. Tá, mas pode falar que eu... Me libera o painel, por favor. Parra, me libera o painel. Depois a gente fala com ele. E é ele que vai dar os mods pra gente, gente. E os itens. É o shipper, né? Ele que vai dar os nossos itens, tá? Vai, filho. Para de falar. Para de falar. Vai. Para de falar, maldito. Vai. Eu tenho 15 minutos só. Vai. Aí. Livrou o painel. Destruir isso aqui. Certo? Por quê? A tranca lá. Vai tomar a tranca. Tá? Destruir isso aqui. Tchau, Carl. Ô, ship. Depois eu tô com a ideia com você. Agora não dá. Tô com pressa. Tá tudo cagado. Sem olho. E corre. Vamos para o próximo aqui, ó. No terceiro. Niau. Aí. Já tem um carinha lá, né? Eu vou... Primeiro eu vou desativar isso aqui, ó. Tá? Vou desativar tudo mesmo, né? Esse aqui. Esse aqui. Esse aqui. E esse aqui. Beleza? Desativei esse. Vamos desativar isso aqui, ó. Vamos falar primeiro com esse aqui, ó. Vamos lá. Nesse aqui. Beleza? Vamos lá. Esse aqui tá aqui, ó. Beleza. Falta dois. Tá vendo ali, ó? Mais uma tranca. A outra tranca tá aqui, né? A outra tranca tá aqui, ó. E embaixo desse negócio aqui, ó. Tá? Tem uma caixa. O que eu vou fazer? Eu vou descer aquela caixa. Vamos lá. Vamos lá. Descer a caixa. Só fica espécie com os caras que tem aí, gente. Eu tô correndo aqui igual um louco. Mas é que... Sabe com o que? A vida é louca, né? Se o cara ver a gente, você corre. Uh! É, Carl. Não dá tempo, não. Corre aqui. Desce aqui, ó. Bau! E vamos baixar essas caixas aqui, ó. Vamos lá. A gente tem 15 minutos. Faltou mais algum? Não, 4 travas, liberada. Repeta o X. Sneak, sneak, sneak. Vamos lá, vamos lá, Carl. Opa, pera aí. Mata os inimigos, tá? Senão eles vão ficar te caçando. Perfeito. Ah, peste. Minha tá azul. Vai, pisonha. Pronto. Vamos lá. Vamos desabilitar aquele outro, terceiro. Musical. Corre. Vamos lá. Vamos lá. Esse aqui. Faz muito ruim isso aqui, viu? Pronto. Foi rápido aqui, ó. É, rápido. Corre, Carl. Vai lá. Vamos por aqui pelo cantinho. Pra ninguém ver a gente. Tem uma ombriga ali embaixo. Ó, tem uma ombriga ali. Ai, ai. Vamos pela caixa. Pronto. Matava a outra peça aqui. Esse list é vivo não, tá? Cuidado pra analitar aquele bicho lá, hein? Ali tá aqui. Tão na roça. Ai, meu Deus. Corre. Corre, Carl. Corre, Carl. Corre, Carl. Corre, Carl. Corre, Carl. Não te viu. Foge, 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 foge. Ele te viu? Não, né? Acho que ele me viu. Mas eu tô saindo correndo. Ai, peste. Corre. Tá aí, gente. Vou bater outro aqui, ó. Seguinte. Cinco minutos eu já tenho que fazer. Clico aqui, certo? Presta bem atenção nesse subjeto. Ó, tem quatro símbolos aqui dentro, certo? Quatro símbolos. O primeiro símbolo vai descobrir aqui, ó. Clico aqui com o mouse. Apareceu o símbolo ali, tá vendo? Ó. Esse símbolo aqui é nessa posição. Tá vendo aqui, ó. Por quê? Olha, segue a linha, certo? Beleza? Como descobrir os outros? Vamos tocar de câmera. Clico aqui. Toca de câmera. Vou vir aqui agora, clicar nesse aqui. Tá? E vai mostrar qual que vai ser o outro símbolo. Cadê? Ó, aqui, ó. Esse símbolo aqui da mãozinha, parece. Que vai estar aqui, ó. Troca, troca pra cima da mãozinha aqui. Certo? Agora vamos procurar outra câmera. Outra câmera aqui, ó. Clico aqui na câmera. Vamos lá. Outra câmera tá dizendo que é aqui, ó. Tá vendo? É aqui. Certo? Que é aquele lá, ó. Beleza? Agora eu clico aqui. Esse aqui que eu não sei a combinação, tá? Então nesse eu troco. Vamos lá. Mais de novo, ok? Não é esse. Esse aqui. Ó, tá vendo? O que aconteceu aqui, ó? Tá? O que aconteceu? Eu descobri o primeiro símbolo por aqui. Troquei de câmera. Certo? Aí descobri esse aqui. Troquei de câmera. Descobri esse daqui. E esse aqui foi aleatório. Que eu só tinha uma posição. E depois eu cliquei aqui no meio. Show de bola? Agora, Cal. Corre. Pegar. Opa, eu pego uma arminha aqui. Ah, maldito. Cal bravo. Beleza? Agora vamos correr. Mata os inimigos, tá, gente? Vamos matar os inimigos. Vamos lá. Mata os inimigos. Cal bravo. Cal mata tudo. Olha lá. Pega mais uma energia aqui. E vamos falar outro negócio. Estamos com sete minutos. Tá bom. Tá bom o tempo. Tá bom o tempo. Gente, eu não tô fazendo subjetivo. Eu tô fazendo o primeiro que é correr. E rápido. Ó. Aqui vai ter um míssil. Uma bomba. Uma bazuca, tá? Desculpa aí, Cal. Não vou nem falar com você. Você vai ficar aí todo goiabado. Aperta aqui, ó. Aperta o G. Mira a bomba. E mete bala. Beleza? A gente vai usar essa arma aí. Agora corre, Cal. Corre, Cal. Corre, Cal. Vamos lá. Eita, não atira em mim, não. Ai. Desgraça. Maldito. Sonhei. Tu me atirou, rapaz. Morri. Aí, aquele primeiro objetivo de não morrer, não vai dar certo. Vamos lá, Cal. Agora é o seguinte. Timo de vida. Ah, não. É, morri. Timo de vida. Vamos lá. Desgraça, aquele cara, meu. Me viu. Vamos lá. De novo. Tem oito minutinhos aí, ó. Não dá tempo. Eu não posso ser visto, né? Agora já foi. E o que aconteceu? Aquela hora que eu morri. Então, aquele objetivo de não tomar, não morrer, já foi pro saco, hein? Vamos lá. Calma, Cal. Eu tô com 280 metros, Cal. Você tem que ir. Potência. Eu vi. Eu vi. Não dá bom aqui, o que eu vou precisar? Não dá pra ficar aqui na manhã, não. Ai, péssimo do inferno. Atira na manhã, não. Ai, desgraça. Corre, Cal. Eu tenho que ir com 614 de vida ali, ó. Então eu não posso ficar tomando bala aqui, senão... Vamos lá. Vai, Cal. Corre. Vamos pelo cantinho aqui. Ai, maldito. Vou apertar aqui o G ali, ó. Olha lá. Corre, Cal. Ai, desgraça. Sai da vista de mim. Tô chegando. Mil de vidas. Beleza. Agora vamos matar a aranha grande aqui, gente. Tem uns 5 minutinhos. Dá pra fazer. Beleza? Sempre tenta matar essa aranha grande aqui. Olha lá. Chegou. Perto o G. Ai, péssimo do inferno. Ai. Mas a metade dela foi. Ah, Cal. Vamos lá, Cal. Vamos pegar essa criatura do... Puta, tem um bicho ali agora. Ficou ali. G. Olha lá. Puta, que pariu. Ai. Cuidado. Puta, esse bicho também tá arparando, hein? Pera aí. Tem de aranha nela. Vamos lá, o outro batei aqui lá. Puta, que pariu. Vamos lá, toque. Ufa. Pera aí. Que sapequei, bichinho. Vamos lá, Cal. Tô 200 de vida só. Eita, calma, calma. O bicho protege. Dá o pezinho dele. Dá o pezinho. Ai. Sai. Sai, bisonha. Sai. Toma, bomba. Toma. Bomba, bota a cabeça. Ai. Ai. Toma mais uma. Peste. Corre, corre, Cal. Corre, Cal. Esse desgaste vai te matar. Não tem tempo ainda. Cal, madrita. Toma. Não dá. Toma. Toma isso aqui. Toma. Ai. Vai, Cal. Consegui de vida. Aí, Cal. Olha, gente. Consegui a missãozinha aqui em 15 minutos. Só completei essa, porque eu morri. Ai, não peguei nenhum objeto. Ó. Mas conseguimos aqui, né? Uma vitoriazinha. Aí, lá. Ó. Foi, foi. Vamos ver se vai dar certo aqui, ó. Concluiu a missãozinha, né? Primeira parte. Ó lá. Vitória. Vai. Tá vendo aqui, ó. Provisões obtidas, 15. Por quê? E só completou essa parte aqui, tá vendo? Certo? Agora, eu tenho que fazer de novo. Ó, que interessante aqui, ó. Vamos falar com o Cal, lá. Vamos lá falar com o Cal, pra vocês verem. Que interessante aqui, ó. Opa. Eu acho muito ruim isso aqui, ó. Vamos lá. Aí, Cal. Fui lá. Catei os bagulhos. Sai correndo uma louca. Mas deu certo. Vamos lá. Bom. Feito isso, gente. Vamos lá. Que bacaninha. Vamos lá. Vamos lá com o nosso Cal. Olha lá. Dois, né? Já tá com... Ah, ah, ah. Quarta lamenta. Ah, quarta lamenta. Ok. Level 2. Aí, novas personalizações. Ó lá. Isso a gente vai fazer depois, tá? Beleza? Agora, o que que acontece? Eu teria que refazer a missão, tá? Vou fazer um outro vídeo com isso. Procurando os itens aqui, tá, gente? Então, vai ficar um pouquinho longo o outro vídeo, mas vai ser bacana pra vocês verem aonde eu vou estar encontrando. Lembrando que é meio aleatório as coisas. Show de bola? O que que é legal também, gente? Feito isso aqui. Você vai liberar aqui, no shipper, os nossos mods. É. Vai ter uns mods novos, umas armas novas. Então, esse cara aí que eu ajudei ele, isso aí, igual um louco, vai estar trazendo pra gente os nossos novos itens. Vamos lá. Aí, shipper, que... É... Vamos ver aqui, temos aqui... Vamos lá. Vamos lá. Eu quero saber todos os itens. Vamos lá. Beleza. Vamos lá ver mercadorias, certo? Seguinte, ó lá. Nossos mods. E eu vou fazer um vídeo sobre isso aqui, tá, gente? Tá? Com certeza, vale muito a pena esses mods, porque você tem... Ó, alcance, stretch, tá vendo? Todos os mods aqui, ó. Tá? Só que pra isso, eu preciso estar com o título mais forte, tá? Então, com o passador do dia, a gente vai estar conseguindo evoluir. Tá? Tem as armas, beleza? Tudo isso precisa do quê? Olha que interessante, ó. Eu tô com provisão com 15, beleza? Então, eu preciso de mais provisões. E também, pra quem quiser montar um outro... Este Anax precisa estar trocando pelos itens aqui, tá? Então, você vai ganhar grátis, tá? Quem logou nesses dias. E quem não logou vai ter que, infelizmente, ter que fazer umas missõezinhas. Show de bola? Então, essa aqui foi o nosso objetivo. Deixa eu terminar aqui, ó. Agora, eu tenho que fazer o objetivo, que é fazer esses itens aqui sem... Sem deixar pra trás. Falou? Deixa eu ir aqui no vídeo. E essa é a maneira de você fazer a missãozinha aqui do nosso Carl. Valeu, gente. Deixa eu ir aqui no vídeo. E até mais. Valeu, tchau. Deixa eu ir aqui no vídeo. Tchau.